Em cima desse cenário que você está dizendo, em cima de todas essas funções que você mesmo fala do Cuca ter abraçado quase assim no Santos para conseguir fazer o trabalho render e o trabalho dar certo. A afirmação de verdadeira ou falsa é a seguinte, o Cuca faz o trabalho mais difícil e completo do futebol brasileiro. Nesse sentido, o Cuca, bom, pelo que a gente ouve os próprios jogadores falarem, o Cuca não é só o técnico, o Cuca é muito mais do que o técnico. É verdadeira ou falsa essa afirmação, Vessi? Ah, então, eu não sei se mais completo, mas mais difícil é. Completo assim, eu não sei se é completo, porque acho que até as circunstâncias do Santos, não sei se deixa ser completo, né? Mas é mais difícil, é mais desafiador, então eu vou botar verdadeiro por isso. Disparado, disparado, o Santos não podia contratar. E talvez se pudesse contratar, teria trazido o Elias e o Sandri não jogaria ontem, né? Pra você ver, né? É verdade. O Santos estava acertado com o Elias. Estava acertado com o Elias. E ele foi pro Bahia porque o Santos não podia escrever. E aí ontem talvez o Elias jogasse. E o Sandri não. Então pra você ver como é que é. É muito parecido com aquele cenário de 2002, né? Que o Marcelo Teixeira chamou o Leão e falou, Leão, é isso aí, só não cai, por favor. O Leão falou, beleza. O Santos tinha jogado o Rio-São Paulo num time que tinha rincón, tinha um montão de estrelas lá. Foi eliminado na primeira fase, ficou, sei lá, acho que 80 dias, né, Mauro? Sem jogar. E aí não tinha receita. Aí o Leão entrou, aí puxou Alex, puxou... Não sei se o Léo, acho que já estava, mas deu moral pro Léo. Puxou Renato Almeida? Era, né? Não, Renato e Paulo Almeida. Puxou Paulo Almeida, puxou Robinho, puxou Diego. Falou, ó, só não cai com essa galera aí. Então, se tivesse o Elias e o Sandri jogaria ontem, é um ponto importante pra gente ver, né? Esse time de 2002 aí que você fala... Cara, eu não sou santista, não sou nem paulista, sou gaúcha, mas esse time de 2002 me fez ir assistir treino do Santos no Beira Rio, quando em algum momento lá do Campeonato Brasileiro o Grêmio ia jogar contra esse Santos. Eu fui assistir treino do Santos no Beira Rio, porque eu adorava esse time, sabia assim, de cabo a rabo, sabia tudo do time. Eu adorava. E é curioso, é curioso, só abrindo num parênto a discussão, mas eu acho que é um ponto bom, e acho que o Mauro... O Certeza devia ter, devia ter certeza, em 2002, acho que Certeza estava nas fraldas ainda. Estava com oito anos. Mas o Mauro pode falar, esse time de 2002, ele ao mesmo tempo, ele pode ser apontado como o time que faz com que o mata-mata seja até hoje muito lembrado. Sim. Porque o último campeonato de mata-mata é o campeonato que um time que chegou a chorar a eliminação na primeira fase, chegou a chorar. O Léo saiu de campo chorando depois de perder para o Gama. Perdão, depois de perder para o São Caetano. E aí o Gama veio para o Curitiba e classificou o Santos. Eles saíram de campo chorando, porque o Santos estava eliminado. E aí ele não sabia que o Curitiba, que estava em nono, perdeu para o rebaixar do Gama e classificou o Santos. E esse Santos tira o São Paulo, que tinha sido uma campanha fenomenal, com o Esvaldo de Oliveira, do Ricardinho. Então ficou aquela coisa. É um absurdo um time que entrou em oitavo tirar um time de uma campanha maravilhosa, que eu acho uma grande barbaridade. Absurdo por quê? Jogaram dois jogos, jogaram no regulamento, passou quem tinha que passar. Acabou. Não vejo nada de absurdo disso. Então ficou essa coisa e logo depois veio o Ponto Escorrido, logo no ano seguinte. Ao mesmo tempo, ter sido essa mágica do Santos, esse do Robinho, do jogo dos gols na final, de tirar o Grêmio, de tirar o São Paulo, fica aquela coisa daquela memória afetiva, mesmo de quem não é Santos. Mesmo de quem encosta muito no mata-mata, lembra disso. Pô, aquilo que foi legal, aquilo que foi bacana, o Robinho a pedalada, os Corinthians virando o jogo, o Santos empatando, o Léo fazendo o gol de pé direito na última bola. Então, tipo assim, é uma coisa meio dúbia, né? Ao mesmo tempo, o time que pode ser responsável pela pá de caldo do mata-mata, ele deixa na memória de quem é muito fã do mata-mata, ele deixa essa memória de que, pô, aquilo que era bom por causa do Santos. Se tivesse sido um mata-mata que primeiro e segundo chegaram na final, o que era, entre aspas, o esperado, talvez não ficasse esse gostinho do mata-mata, né? Sim. Deixa eu colocar aqui, Mauro, já quero saber de você, tá? Se é verdadeiro ou falso sobre o Cuca. Só colocar antes uma aspas do Cuca aqui, pra galera conseguir ver um trechinho, assim, do que disse o Cuca ontem na entrevista. Foi muito boa, na real, a entrevista do Cuca, vários trechos, mas a gente separou esse aqui que o Cuca diz isso. Tanta dificuldade, pai do céu, jogador com Covid, que na hora H não pode jogar, e a gente vai criando opções no elenco. Não dormimos pra pensar no Pituca, no Pará, no Jobson, no Soteu do fora. A gente se pergunta e os meninos aparecem. Não sei se vamos pra final, mas tô muito orgulhoso. Última coisa que pensamos no Santos é dinheiro, até porque tá curto. E aí, Mauro, por todo esse pacote, assim, você vai de verdadeiro nessa afirmação, o Cuca faz o trabalho mais difícil e completo do futebol brasileiro, ou não? Verdadeiro, né? Porque chega uma semifinal do jeito que chegou a semifinal, né? Passando pelo Grêmio que vinha invicto, uma série impressionante de resultados do Grêmio, né? E por todas as dificuldades que o Cuca tem de pegar um trabalho que não foi legal do Gesualdo, uma dificuldade que o Gesualdo enfrentou de um time que perdeu jogadores importantes, não podia, né? Que não conseguiu contratar, não podia contratar, né? E negociar com problema de salário, da pandemia, de tudo, né? De tudo, assim, presidente afastado, eleição, gente, assim, problemas de lesão, como todos, Covid, detalhes, eu sou teudo agora, né, cara, assim, um dos melhores jogadores, se não tecnicamente o melhor do time. Assim, e o próprio Cuca, num momento instável, não tinha feito um grande trabalho no São Paulo, no próprio Santos, questionável, né? E, pô, eu falei, não, deixa comigo, né? E algo que foi falado, acho que pelo Marinho, alguém falou que o Cuca é o presidente do Santos, né? Eu acho que foi o Marinho no Bem Amigo, eu acho, né? É, em algum lugar ele falou e encontrou respeito a algum lugar, não lembro, enfim. Sim, sim. Porque ele falou, o Cuca é o presidente do Santos. Então, assim, e tem sido mesmo, conhecendo bem a fera, e gosto demais, a gente tem uma relação muito legal, e o Cuca é louco, e eu gosto de pessoas loucas, e o Cuca é louco mesmo. Então, assim, cara, que loucura mesmo, assim, porque o trabalho dele é fantástico, gente. E, assim, aí... Matei, hein? Quê? Matou o Cuca? Matei o... não, matei o... O time lá. Ah, tá! Me mandaram uma mensagem aqui que também o de cara desvendou. Aí, voltando ao Cuca... Vai, volta. Ele é um cara que merece tudo isso que tá acontecendo, porque eu acho que, às vezes, ele é injustamente cobrado por algumas situações, né? E, assim, ele tá fazendo um trabalho realmente admirável, e se fosse qualquer, se fosse Beuzebu fazendo o trabalho dele, porra, já merece todos os elogios, sabe? Porque a gente vive dias... Ô Mauro, olha o comentário do Clayton do Santos sobre o Cuca. A verdade é que o Cuca, o Mourinho, é o Mourinho brasileiro, porque se adapta a tudo. Você acha o Cuca esse cara adaptável, assim? E isso é bom, é importante? Excelente, né? Claro que as ideias de jogo são... Não, não diria bastante diferentes, mas são razoavelmente diferentes, né? Mas o Cuca é um cara que, de repente, tá naquele desespero, ele é um pouco assim. Mas é o cara que fala, desta vez, com razão, pra que essa ansiedade, pra que essa angústia, as coisas vão dar certo, né? Mas nesse caso, no bom sentido, tá? Nesse caso, faz sentido, no caso. É, nunca faz algum sentido. E com responsabilidade. Então, assim, ele é um cara que consegue, muitas vezes, não tendo muita coisa, o que ele fez, eu certeza, pode falar melhor que a gente. O que ele fez com o Botafogo em 2007, foi um espetáculo. E o que ele, mais ou menos, tá fazendo agora no Santos, de 20, é um negócio sensacional. Dando ou não dando em nada, e já deu muito, pô, já é maravilhoso. Então, é o cara, é o Cuca. E aí, certeza, você vai de verdadeiro também, na afirmação? Cara, então, eu vou partir pra semântica aqui, pra valorizar, e pra... Porque, tipo assim, a pergunta soma difícil e completo, né? Não é mais difícil e também o mais completo. Porque mais difícil não é o mais difícil. Perdão, o time do Santos comparado ao time do Vasco, pô, não tem como. Pode botar fogo, não tem como. Por mais que o Santos não possa contratar, as dificuldades financeiras do Santos... Mas, com certeza, é difícil proporcional que entrega, né? Não, então, mas aí também... Não é difícil só, assim, difícil. É difícil pro que ele tá entregando. Eu imagino que a votação... Não, então, se fosse... E acho que difícil também, porque, assim, o cara não sabe com quem ele vai conversar, né? Porque ele não sabe quem é o presidente, que daí troca o presidente. Bom, no Vasco também, digamos que não chega a ser assim, muito fácil. É, eu acho que o... É porque eu tô acompanhando não tão de perto, mas o trabalho do Filipão, desde que ele chegou, o Cruzeiro deu um gás, assim, considerável, né? E o caos administrativo e burocrático e tudo do Cruzeiro é uma coisa, assim, quase sem precedentes no futebol brasileiro. Então, acho que bate ali de frente, mas por estar na semi da Libertadores e por não poder contratar sem... Não é nem pelo dinheiro, mas que não pode mesmo, eu acho que é verdadeiro. Mas eu acho que o do Filipão é uma coisa, assim, assustadora. O do Lisca eu também acho muito bom, só que tem um... Só que também é mais fácil pelo que tem por trás ali, tem um apoio, tem uma coisa mais estruturada. E acho que menos pressão, né? É verdade, mas a semi da Copa do Brasil é uma coisa que me impressiona bastante. Mas pela semi da Libertadores, por não poder contratar, pelo caso administrativo, o Cuca tá um pouco acima do Filipão, porque também o Filipão não tá no G4 da Série B, por exemplo. Mas o Cuca eu acho verdadeiro também a afirmação.